Olá, aqui é Kleber Light Games e estou jogando Minecraft Episódio 9. Encontrei um pouco de ouro aqui para minerar, então vou pegar a picadeta de ferro e vou começar a minerar aqui o ouro. Se inscreva no canal. Agora vamos ver se eu estou tirando um desse e isso é o que eu queria. Agora dá para fazer o relógio. Vamos ver isso aqui, a bússola está bem interessante. Vou fazer o relógio. Vou fazer a bússola. A bússola dá outras receitas? Mapa em branco. Ah, tá entendido. Tá ok, não é isso que eu quero agora. Esse daqui. Será que eu faço? É, eu tenho bastante, então vou fazer um ou dois. Fazer um, né, um cafiza e fazer um desse. Deixa eu ver aqui o que acontece se eu tenho esse daqui em mãos. Legal. Ah, sol. Ah, sol. Dá para fora. Colher quase todos. Ok, para fora e depois eu pego. E aí? Legal. Quer dizer, o jogo é feito para ser divertido, né, mas é uma coisa que é melhor do que escavação. Com certeza. Eu acho que isso daqui é melhor, né, por enquanto. Vamos saber quanto que falta do dia. Vamos lá. Até o barulhinho é legal, até o barulho é legal. Eu acho que eu plantei tudo. Agora você tem que ver se não ficou nada nos cantos. Tem semente. E agora pegar esse. Show de bola. Eita, estraguei isso daqui. Tô cheio já? Não. Ok, sementes aqui. Ok. 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 Agora vamos ver se esse daqui... Ah, saindo mais de um. Ótimo. Não, não. Para plantar, não é para comer. Batata e cenouras. Tudo plantado. Tudo plantado, tudo plantado. Agora vamos para cá. Ementar os animais. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, não, não. Gertrudes, vamos lá, todos estão se amamentando, portão, fazer dois, né? E vamos ver se eu consigo colocar aqui, como é que eu vou ter que fazer? Não, 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 não vão fugir, não vão fugir não. Se eu abro eles tentam fugir já. Vem maquinha, vem maquinha, vem maquinha. Vem maquinha. Vem. Vem essas duas E aqui a porta, a porta é aqui E isso, fiquem aí Deixa eu vir pra cá Não, não, não Eu quero isso aí Isso não Agora fiquem esses quatro aí Beijo pra todos Deixa eu vir aqui Eu também vou deixar algumas Obrigado, até a próxima Valeu